E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Tá suave, eu tô tranquilo. E agora eu vou mandar meu frio pago. Sempre foi um papo reto, eu vou manter isso aí. Tá tranquilo, pai? Até porque rima engraçada não vai me dar aqui. Porque a vídeo, caceta, dá só engaçada. Até você não cair. Fala a boca, vou falar um bagulho, meu parça. Eu tô rimando, vou me argumentando. Pode chorar, me chorar é de graça. Se você vai mandar papo reto, eu mando papo reto. Se me soa, eu sou o de volta. Não bate com você, que sou a apanha quieto. Nunca apanhei queijo, cê sabe bem dessa parada. E quando eu apanhei, eu bati. E tá ligado que essa é a parada. A lágrima pés numa tonelada. Cê tá ligado que esse é o serviço. É diferente da sua lágrima, que é falsa, que é lágrima de cocotilo. Não, meu irmão, não você tá morrendo. Ela vem lá de cocotilo, cocotilo eu já tenho no pano. Eu já apanhei calado e foi pra minha mãe, eu vou te dizer. Pra mim nunca chegar na rua e apanhar pro cu solotado igual você. Então continua prendendo que já tá apanhando. Não adianta, cê que tá fazendo e fica falando. Aê, Basque, quem que tá vindo pra chorar? Não é pra apanhar a discussão igual eu. Vai atrás do prejuízo do nosso placar. Não é pra nosso placar como, mano? Seu bagulho até tá empatado. Na verdade eu nem lembro porque você é irrelevante pra mim ser arrombado. Você entendeu? Como é que você se fudeu? Conta nosso placar, cê tá pensando em me zoar. E eu tô pensando em fazer o meu. Tá pensando em fazer o meu caralho? Cê tá pensando em desmoralizar o outro? É isso que você sempre faz. Mas a sua paz é pelo meu sufoco. Por isso que cê não vai arrumar nada. Cê tá ligado, você é uma piada. Se não tivesse apanhado pra mim, não me trombava com rima decorada. Alguém fala que o rima aqui me foi decorada. Aí você tá bem, mano. Todo mundo tá gritando. Aí você tá pra rapaziada. Mas agora eu vou te dizer, meu paisa. Agora que amigo, leve o meu rabo pra sua barriga é grande. E o mundo gira em torno do seu um pílico. Um pílico. E você acha que o mundo tá girando em torno do seu? É você que acha isso? É o único moleque que tá aqui no rap e tá fazendo esse serviço? Pera um pouco. Cê tá louco? Na favela nós é a porta-voz. No gira em torno do meu umbigo e seu trete não faz você ser mais rap do que nós. Isso não é grete, isso é trança. Primeiro você aprende. Porque hoje fruta, você já ramelou. Agora a barra que se rende. Você não manja de cabelo, não manja de conduta, também de disciplina. Não manja de seu ar e sensuado. E muito menos não manja de rima. Tô feliz com a caralho de massagem, seu Otávio. Cê tá ligado, mano? Me volta o vocabulário. Mas aí vai ser... Pera aí que me gostou do original. Não, não. É que é pesado. Não acontece. Tu, França! Tu, França! Tu, França! Tu, França! Tu, França! Tô, mano. Não manja de caralho. Vambora, tch. O que errou e já vamo de caralho. E aí, pode roubar. Pode acabar com a canção, pô. Vai, vai, vai. 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 Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Voto que voto. Cê tá ligado que aqui eu desco do sol? Mas aí, cê tá ligado, mano? Que se terminar o mic pode ir pra que eu mato. Ah, tá ligado, mano? Vou fazendo um rap. Eu não tô sozinho, eu sou o meu caminho Cês falam que eu tô carregado Dei mochila e se espregoi do BDL Não consegue matar o líder sozinho Não importa É quatro versos esses que eu vou falar Pode ir pra maluco, cês nem vai representar Mas se estourou o canal de ela Você só vai identificar Fala foda, cê nem conhece nós Falou nada por nada, tá querendo chamar de boy Vou te dar um pouquinho, mano Cê tá rimando muito mal, muito mal Dizem, por favor, volta a música original Eu não vi por que cê é tonto E eu te bato amigo, e isso é o ponto Tá gritando pra caralho e o ataque é evoluindo Lá em gol degrade, começou alto e solta recredinho 3, 2, 1 Semana mais fora do microfone do que dentro Pode crer, só coite de cabelo Blá, blá, blá e degradê Aê maluco, vai se fuder O coite é caldo, nós que vai ganhar E tá careca de saber Careca de saber Pode ir pra maluco, tá careca de saber Mas aqui eu te alugo Cê tá ligado, mano, que cê faz rap desespero Igual no trânsito você é barbeiro Não, nós não é barbeiro Cê tá falando de cabelo, arrumou o cabelo Vai pro cabeleireiro É igual o The Cyber Deflect Eu falo na disciplina Tês é muito bom de estilo Mas muito ruim de rima Rima clichê Sabe que a verdade sempre dói Agora você veio argumentando Veio falar na batalha Todo bravo porque eu chamei de boy Acabou, é só dois vergos Sem maldade Você errou na batida Relaxa, vai ter outras oportunidades na sua vida Mas você perdeu Sem rima repetida Não foi do além de nada Pra você ainda é sem saída Sem maldade de verdade Na sua frente eu não te mereço Tem que entender que quando eu faço fim O seu talento eu também reconheço Sabe por que eu consigo ser um produto nessa prateleira Pequena prateleira que o barretto tá Não é ele que coloca o preço Não é você que coloca o preço, meu aliado Se ele não preocupou ou não O seu freestyle tá invalidado É E se eu tirar a cabeça dele Não dá nada Não aguenta a sua cabeça Porque você tá com a consciência pesada Você não faz a rima Você não tem o compromisso Depois da batalha O barretto arranca seu sorriso Sabe por que a minha consciência tá muito pesada? É que você não reparou que minha coroa era de ouro maciço Sua poroa era de ouro maciço Mas o valor tá no cérebro O ouro truta Eu nem ligo pra isso Eu vou te falar um bagulho Porque agora minha rima garimpa O dinheiro que eu ganho A minha rima e minha consciência é limpa Muito legal Você não faz a resposta Faça o olhar Ver o peso da minha consciência Sem falar o que eu tô nas costas Essa parada Sabe por que? Que agora eu já entrego Muito fácil falar do peso que eu tenho No desporto carregando ao teu carinho Sua poroa é de ouro maciço Só que você nessa base Aí teu fusão A cruz que eu carrega Ela vale bem mais Você tem que perder Tem que perder Você não vai ser crucificado E muito menos predoado É isso mesmo Sem maldade Não é gente agora Trouxe mágoa Quem te quer na cruz Eu carrego Você trouxe vinagre Ou trouxe água Essa é que a fita Muito fácil sem julgar Caminhada no alheio Só que você não percebeu A cara é bonita Mas o papo é seio Só que eu falo nesse banque É quando eu não transformei em vinho Transforma no seu sangue Já era meu aliado Hoje você já era Falei que ia ser regionado Brrrr 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 Satisfação odeia Satisfação cante E com todo respeito Cê falou que cê me matou Agora o guri é quem te deforma Se você perder hoje Mano se conforma Eu vim cobrar Isso é da devida forma Vamo ver quem que faz melhor Vamo ver quem ensina E quem assassina Vamo ver quem lesiona E quem lesiona Eu te garanto que hoje Rima vai ganhar de rima Rima vai ganhar de rima Só que o que a gente faz Pra estar animando em sua foto Vamo ver quem se lesiona Só que hoje eu melhorei E hoje eu ganho o campeonato Ei Você tá ligado meu mano Você se fudeu Eu não tô te desmerecendo Eu só tô falando que você foi pior que eu Mas você não gosta de assistir o futebol Não tá em cal Por isso que vai de mal Aqui ó Você hoje entra no B Ó Efeito dominó Quem ganha o campeonato Nem sempre jogou melhor Pois o mundo é muito injusto Ideias que te apetecem Do justo os mundos se esquecem E nem sempre as medalhas São dadas pra quem merece Ei Só que essa guima eu já fiz Só que mano Eu já sou capaz Cante rimando É em mimbapê Mostrando pro Neymar Como é que faz Ei Você tá ligado meu mano Que eu mostro minha qualidade Sério Quando eu queimo Tudo é essa impiedade Quando eu tô aqui mano Não desmereço É só habilidade Mas Neymar é o caos perfeito Desse jeito Com todo respeito Você tá em escassez Eu prefiro muito Torcer pra tudo Nem porque você é igual Cante e babou ovo de francês Se você não compreendeu Então deixa eu te dizer Que que é o guri Sem bater no cante Que que é o Neymar Sem jogar no PSG Tudo bem Eu entendi sua rima Mano Mas você é um idiota Lembra sua nota Você fala do francês Mas sua rima Tá me gerando uma derrota Até porque eu quero Que se dane Hoje eu acabei Com suas punchlines Mano Tomou uma cabeçada Do Zidane Mas você lembra Que que aconteceu Com a cabeçada Do Zidane Meu parceiro Você não entende Pois você é vagabundo A carreira do Zidane É igual a do Cante Linda Mas você fudeu tudo No fim de copa desse mundo Por isso que você vai sair Daqui frustrado Sem entender nada Por isso eu falo Que é certeza Eu também sou igual Zidane Mas é em outro sentido Que eu uso minha cabeça Pelo visto Não foi pra fazer rima É por isso que eu faço Meu fim Eu sou brasileiro Mas quem tirou o Brasil Na copa Foi o Thierry Henry